Trouxeste-me ao fim de mim mesmo E quanto tempo isso levou Quando o meu aleluia cessou Nova canção me deixes Para ti eu vou Para ti eu vou Para ti eu vou Me rendo a ti Confesso que inseguro estou O seu amor me envolve E as mentiras que ouvi se espanhar Quando eu me entrego a ti E para ti eu vou 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 Me rendo a ti Me lembraste De tuas promessas Me moldaste Até meu ser desfeito ser Teu amor me envolve Não há medo em teu amor Capturou Capturou-me Me lembraste Me lembraste De tuas promessas Me moldaste Até meu ser desfeito ser Teu amor me envolve Não há medo em teu amor Capturou-me E para ti eu vou 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 Me rendo a ti E para ti eu vou E para ti eu vou E para ti eu vou Me rendo a ti Me rendo a ti Me rendo a ti Me rendo a tua vontade 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 Me rendo a tua vontade